E, tipo, lá, o que que eles te pedem lá no seu privado, lá, nas suas plataformas? Porque eu sei que você, às vezes, faz vídeos personalizados, eles pedem, né? Isso. Pede pra você fazer isso, fazer aquilo. É. O que que eles pedem, assim, de engraçado, de coisa assim, que tu, caramba, não tô acreditando. Ah, pede pra mostrar a sola do pé, né? Tipo, tá fazendo vídeo de masturbação, aí mostra o pé na hora, assim, e tal. É... Ah, muita coisa pra chamar de corno, pra falar, ah, você é um corno, que não sei o que. É mesmo? É, tem uns que tem, cara, que tem, tipo, um tesão absurdo em ser corno. É, tem, eu recebo muito, muito convite, assim, do cara querer ser meu corno e querer pagar pra eu fazer vídeo falando o nome dele e chamando ele de corno. E eles pagam bem por isso? Ah, pagam. Pagam sim. Eu faço, né? Pode falar em torno, assim, de valores, mais ou menos, mil, quinhentos, trezentos? Então, quando eu... Se fechar um pacote, ai, quero ser seu corno, que não sei o que, por um mês e tal. Aí eu faço, né, quinhentos, ai, por três meses. E também não é direto, né? Só quando você vai fazer um vídeo e lembrar do cara e mandar um vídeo pra ele, né? Eu já tô ali no ato. Ai, pergunta pro cliente ou pro criador de conteúdo. Tu posso fazer um vídeo falando, xingando esse cara? Pode. Aí eu faço, e lá. Aí, tipo, se for, se fechar três meses, assim, mil e quinhentos... Peraí, fecha um pacote. Eu nunca faço uma vez só. Eu não gosto de fazer uma vez só, não. Comigo é fechar pacote mesmo, entendeu? Pinta lá casais, procurando? Pinta, pinta casais. Só que casal eu tenho muito receio de fazer coisas assim. Porque eu acho que pode, sei lá, ter briga entre eles. Porque eu já saí muito com casal, né? Já teve alguma situação? Ah, já. Conta pra gente aí. Ah, eu saí com casal e a mulher depois sentiu ciúme do cara, absurdo, achando que a gente tava conversando depois. Né? Que tava tendo um relacionamento fora ali o... Não, era clientes mesmo, isso. Que achando que eu tava tendo um relacionamento fora, que não sei o quê. Porque o cara depois foi de conversa. Mas ela falou, olha, a gente te contratou, era pra você ficar com a gente e não era pra ficar de assunto. Só que o cara que tava de assunto comigo. Aí eu peguei e bloqueei os dois. Ah, e aí, palhaçada? Eu, hein? Aí eu prefiro evitar casal hoje em dia. Mas já teve alguma, assim, que você gostou? Que falou, não, isso aí foi maneiro, isso aí soube. Foi um casal lá da Tijuca. Nossa, maravilhosas. Era uma menina... Os dois tinham uma condição muito boa. Morava lá num apartamento na Tijuca muito foda, muito maneiro. A menina, acho que era nutricionista, o cara era não sei o quê lá. Não me lembro. Só sei que, tipo, a menina é maravilhosa. Tipo, eu cheguei lá, já bancou tudo. Perguntou o que eu queria comer. Foi no mercado, fez um monte de compra pra eu ficar lá. Bolou baseado pra mim. Enfim, foi maravilhoso. Porra, a menina era maravilhosa. Eu fiquei com eles dois. Foi bom. Depois eles ficaram conversando comigo um tempo. O que acabou que fez a gente parar de se falar foi que eles terminaram. E hoje em dia essa menina é crente, tá? Eu fui ver o Instagram dela, agora ela é crente. E lá o que rolava de vocês? Ela saia também contigo? Eram os dois? Eram os dois. Eu transava com ela, transava com ele. Fazia ali um trisal. Trisal, é. Ficava com ela, chupava ela, dava pra ele. Enfim, tudo que vocês podem imaginar. Ela gostava de ter relações com ele me beijando. Ela tinha esse fetiche de ter relações beijando alguém. Beijando outra mulher. É, beijando outra mulher. Entendeu? Eu até falei, ó, se você quiser eu não fio com ele. Então você vai ficar com ele também. Tem que ficar com ele. Foi isso. Foi muito bom. Só que eles terminaram. E ela agora virou crente. Fazer o quê? Então, sair com o casal, você já até saiu. Já até saiu, mas não é outro preferencial. Eu evito, eu evito. Saio com mulheres se quiser, tá? É, sozinha. Acontece que você saiu com mulheres também? Ah, eu tenho muitas mulheres que me procuram. São clientes? Então, mas são poucas, assim, que eu acabo saindo. Não porque eu não gosto de mulher. Porque é meio estranho ter clientes de mulheres. Você é bi? Sou bi. Você gosta de mulher também? Gosto, gosto.